Música Era uma vez uma floresta desencantada Pois todos os animais eram explorados fazendo trabalho infantil Nesse reino a hiena era toda poderosa A mão misterioso, pássaro por novo A mão misterioso, pássaro por novo Para! Você está na fábula errada É errada? Por quê? Porque o grupo de Tiago no Sul, fãs da imaginação da escola De ensino fundamental Toneta Carlos Tem o prazer de lhes apresentar A floresta desencantada Estou, estou, na floresta agora estou Servida rainha, hiena que é bom e me dá amor Estou, estou, na floresta agora estou Servida rainha, hiena que é bom e me dá amor Vamos, bicharada preguiçosa Vamos passar, que eu estou faminta Mas a hiena, nós acabamos de preparar a sua cama Trazer eu para a fogueira para me aquecer E estamos cansados Cansados? Só com esse pouquinho de trabalho que fizeram Vocês têm a sorte de ter uma rainha boazinha como eu Vamos logo, sabicharada preguiçosa Quero comer uma carne bem suculenta Show, show e não demore Pois a mais tarde eu quero estar lidíssima Estou cansada, essa rainheira Só nos vamos a trabalhar e não faz nada É só trabalho, trabalho e trabalho Vamos aproveitar e brincar um pouco? Claro que não! Fala abaixo, pois se ela nos escutar Vai nos maltratar, tirando alimento E não deixando nós tomar banho no riacho Olá, bicharada! Quem é você? Sou a doente das florecas encantadas Vamos brincar? Claro que não! O rei não é que é morão? Não sou o rei A hiena risonha é que manda e desmanda Lá só trabalhamos, caçando, pegando frutas E tudo que você imaginar, seu doente Vamos logo caçar antes que ela venha entrar de nós e nos funda Onde ainda fujo desse reino? No dia que você for, quero e juro Como serão os outros reis? Fica aqui só pensando Nos outros reis, o coro de passo Toda bicharada brinca, estuda e vive a força do jeito que tem de ser vivida Aaaaaaah! Sim, isso mesmo A bicharada como vocês só trabalham quando adultos E se forem perto de saber esse tipo de coisa São denunciados ao Ministério Público E os responsáveis são punidos Existe um programa chamado Peteca Que funciona em todas as escolas Para conscientizar crianças, adolescentes e toda a sociedade que é criança Não trabalha Peteca? O que é isso? Se vocês não conhecem o Peteca, é um programa baseado no ECA Não se preocupe, vou tentar ajudar vocês Espere alguns dias e verei o que posso fazer Tchauzinho! Gostaria tanto de conhecer o reino assim Para poder brincar, estudar e viver a minha infância Também queria Fico até imaginando como devia ser bom Não suporto mais essa vida Queria tanto brincar e estudar, enfim Ser o que sou criança Parem de falar Pois você sabe como é a rainha Que demora é essa daqueles bandos de preguiçosos Eu estou famida Ai, ai, ai Cadê aquela bicharada que não bota quando sai? Ai, ai, ai Cadê aquela bicharada que não bota quando sai? Ai, ai, ai Cadê aquela bicharada que não bota quando sai? Cadê a bicharada que não bota quando sai? Vamos, ai, 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 eu vou Vamos, ai, 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 eu vou Eu vou, eu vou, pra casa, agora eu vou Tolerar a bicharada que sempre nos esporou Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Tolerar aquela bicharada que sempre nos esporou Passaram-se muitos dias Até que o dia Faltem para a floresta E vão buscar o que eu mais gosto de comer Pois eu já estou me achando meio 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 Sabe o que? Vamos bicharada preguiçosa Vamos, vamos Voltei E com a solução do problema de vocês Fui nomeada pelo Ministério Público Como o quadril de todas as crianças Que não são tratadas como tal E hoje seus direitos são reclamados Voltem para a rainha E fiquem calados Que amanhã apareçam e resolvam tudo Será que isso vai dar certo? Ou iremos nos ferrar Não suporto mais essa vida Vamos voltar e fazer de conta Que não sabemos de nada Espero que ela não desconfie Porque senão... Que demora é essa a bicharada preguiçosa? Pensei que vocês tivessem ela fugir Ainda bem que não saíram nessa besteira Porque senão... Então, minha senhora A rainha toda poderosa Ficamos sabendo que a senhora está maltratando É que se defende os bichinhos E isso não é certo Está na Constituição Federal E não é para o seu direito de todos Mas quando criança Já fazia tudo isso E não reformava Mas tudo bem Vou passar o reino para quem é tido e merecido Que é o leão E acredito que ele será um rei melhor do que ele Muito bem Agora, crianças Agora, vocês já podem voltar a estudar E viver a infância que é de direito Iupi! Mostra-me a alegria da infância Mostra-me a tarde ser criança Mostra-me a alegria da infância Mostra-me a alegria da infância Mostra-me, rapaz, ser criança